Isso aqui é mais uma viatura que nós compramos aqui especificamente para a ETA. Nós adquirimos 31 veículos, caminhões utilitários, pipa. Nós focamos mais em carro de trabalho mesmo, carro que dá retorno. Então isso aqui é para distribuição dos produtos das elevatórias, porque nós temos vários elevatórios onde a Raquel leva sulfato, cal. Então nós economizamos, porque era uma estrada, colocamos um caminhãozinho que você leva mais coisas em menos tempo.